E não as minhas cicatrizes Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência É roubar um pouco de bom que vivi Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes É dar troféu pro nosso albóis e fazer nós sumir Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro 2018 eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro 2018 eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro 2018 eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro 2018 eu morri, mas esse ano eu não morro Isolde é 13, um, dois, três 20 dias 05 005 005 005 005 005 Obrigado.